A Feira da Agricultura Familiar é um evento que valoriza os produtos locais, promove a troca de experiência entre os agricultores e estimula o consumo de alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Além disso, proporciona oportunidades de negócio e fortalece a economia da região. A gente se refere a estudar e ver que nós temos demonstrado concretamente o potencial que nós temos aqui no nosso município e no estado do Maranhão. E, claro, a nossa missão, nesse sentido, sempre foi e sempre será, de poder proporcionar, de poder facilitar o trabalho desses produtos locais, que realmente tem todo o mérito e que merece realmente esse apoio. A gente está aqui hoje recebendo a visita do presidente da Agerp, que é uma entidade que também apoia o pequeno produtor rural, através deles o representante do governo do estado, que tem também demonstrado incentivar e apoiar o pequeno produtor rural. E a nossa missão, eu tenho dito sempre, com essa feira, é fazê-la permanecer, torná-la sustentável, duradoura e que ela aumente cada vez mais os seus produtos e com mais gente produzida. A 13ª edição da agricultura familiar, agora, dessa vez, na próxima 22 de dezembro. Além de elevar renda aos pequenos produtores rurais, a cultura também é beneficiada. Além da feira abrangir os produtores da cidade, ele acaba trazendo também os artistas para abrilhantar ainda mais essa festa. Fica cada vez mais bonito, o pessoal faz questão de participar, está aqui consumindo e ouvindo a gente, prestigiando a gente. É mais um momento especial para a Jerusalém. Cada edição da feira é uma emoção. E hoje nós temos, Enes, mais de uma emoção. Nós estamos recebendo hoje aqui a presença do Sandro Montenegro, que é o presidente da GEP, do Estado do Maranhão, que representa o governo do Estado aqui, nesta noite. E também do diretor regional da GEP, senhor Valdir Nabarro, que é a pessoa que todos conhecem. E a outra grande felicidade é a participação dos produtores de João Lisboa, que estiveram há 15 dias atrás no Estado da Paraíba, mais precisamente na cidade de Campina Grande, onde lá eles participaram do concurso de derivados do leite e foram premiados com quatro prêmios. Nós procuramos fazer o que estamos fazendo no município do prefeito Vilso, que tem feito, tem dado frutos e frutos bons. Isso é porque nós temos essa missão de servir o povo, para que o povo possa, lá na frente, perceber, ter a perceptividade do legado que foi deixado na gestão do prefeito Vilso Soares. Nós tivemos a oportunidade de ser convidados pelo secretário negro, pelo prefeito Vilso Soares, a vir participar da feira. Temos aqui representando o governador Brandão nesse momento, que é o governador municipalista. E aqui estamos estendendo as ações municipalistas em João Lisboa. É uma GEP participando da feira também, desde o início da feira. Ficamos felizes por isso. E o que eu tenho é parabenizar o prefeito. E parabenizar também o povo por essa gestão do prefeito Vilso Soares. Uma gestão voltada ao pequeno produtor como todo. Então, essa parceria que vem sendo construída através de capacitações, oficinas, palestras, consultorias, para tanto para a questão dos produtores e principalmente os produtores receberem as informações dadas e implementá-las, está se transformando em resultados. E esses resultados a gente está vendo aqui na 13ª edição da feira produtiva. E ainda com alguns reconhecimentos por parte de produtos derivados do leite daqui de João Lisboa. Como nós tivemos a nossa participação no encontro nordestino do setor de leite, organizado pelo SEBRAE. E o concurso lácteo, a qual os produtos apresentados de João Lisboa, alguns deles foram 23 produtos ao total de João Lisboa Imperatriz. E alguns deles tiveram o reconhecimento de bronze, prata, ouro e super ouro. Esse momento é de gratidão a Deus e ao pessoal do SEBRAE, da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura, aos envolvidos para esse evento ser acontecido. E também ao meu pai, que é o produtor do queijo. E queria agradecer a cada um por essa premiação. Foi muito gratificante dar a nossa parte. E eu acredito que é o primeiro de muitos. Primeiramente, vou agradecer a Deus, a minha família. E agradecer todos os parceiros, todas as pessoas que contribuíram para me chegar onde eu cheguei. E só tenho que agradecer.